Vale a pena comprar um Palio 2008 em 2024? Será que ainda é tranquilo para buscar peça para esse carro? E o consumo, será que é bom ou não? Quanto custa para comprar um Palio nos dias de hoje? Será que eu recomendo a compra deste carro? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Por isso que é muito importante me assistir até o final para entender a minha linha de raciocínio. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo querendo comprar um Palio, me assista até o final, quem sabe eu consigo te ajudar. Bom turma, o Palio saiu de linha por volta do ano de 2017 e 2018 com a chegada do Fiat Argo. Normalmente o seu público são aquelas pessoas que buscam um carro para o dia a dia com uma manutenção mais tranquila, com facilidade de encontrar peças, um carro mais econômico, ou seja, é um carro mesmo focado para o dia a dia. Até a gravação desse vídeo, as buscas de peças para esse carro ainda é tranquilo. Embora fora de linha há algum tempo, o Palio, por se tratar de um carro popular, é um carro que vendeu bastante no mercado brasileiro. Então tem sim facilidade de encontrar peças de reposições de qualidade para este carro. A parte de manutenção é bem tranquila, é um carro que não tem muito segredo, tá pessoal? Então você deve encontrar sim aí com mais facilidade mecânicos gabaritados para mexer com este carro. Falando da parte mecânica, para a gente ter uma linha de raciocínio, vamos focar no Palio 2008. Vamos pegar ali uma versão ELX. Neste ano, se não me engano, nós conseguimos encontrar a versão 1.0 e versão 1.4. Ambos motores é da família Fire, tocado a correia dentada. Então é muito importante você fazer a troca dessa correia dentada em caráter preventivo, sempre dentro do prazo. Comprou o carro? Não sabe se trocou ou não? Manda para a manutenção, faz uma revisão top no carro, troca a correia dentada. Se a pessoa falou que trocou, troca de novo, coloca ali uma marca top com um mecânico gabaritado que troca tudo certinho, os parâmetros corretos. Faz uma manutenção geral nesse carro e vai ser feliz. E eu peguei aqui a ficha técnica desse carro na parte de consumo, tá? Então nós vamos ver aí o consumo da versão 1.0 e da versão 1.4. Na tela para vocês aí, vai estar da versão 1.0, tá? Então velocidade final, 155 km por hora. Um 0 a 100 de 15,9 segundos. Um consumo na cidade de 7,8 no álcool e 10,2 na rodovia. Na cidade na gasolina 9,9 na rodovia 13,2. Bom, vai aparecer na tela para vocês agora na versão 1.4. Então velocidade máxima 166 km por hora. 1.0 a 100 de 12,2 segundos. Um consumo no álcool na cidade de 7,4 e 9,8 na rodovia. Na gasolina 9,5 na cidade e 12,8 na rodovia. Se a gente falar em questões de consumo, em dados de ficha técnica, tá? Mais uma vez, dados de ficha técnica. Na realidade, tudo pode mudar. Voltando aqui nos dados de ficha técnica, a gente observa que o consumo aí é bem parecido. Claro que na versão 1.4 o motor acelera um pouco mais rápido e consome um pouco mais de combustível. Mas se a gente colocar um pelo outro aí, acaba compensando aí 1.4, ok? Mas, mais uma vez, tanto 1.0 quanto 1.4 que são da família Fire, é tranquilo, é um motor muito bom. Melhor você comprar um Palio 1.0 de procedência, revisadinho, tudo em ordem, do que você comprar um Palio 1.4 no escuro. Claro, ou vice-versa, tá pessoal? Por isso que é muito importante você comprar um carro de procedência, um carro que tenha histórico, né? Um veículo aí bem revisadinho, o mais inteiro possível. Se caso vocês precisarem, aqui embaixo, eu vou deixar o link do site Olho no Carro, que é uma consulta vincular, que vocês conseguem ali ver várias informações do carro para deixar vocês um pouco mais tranquilos, para entender um pouco melhor sobre o histórico do veículo, tá? Então, tem o cupom de desconto aqui para vocês, para vocês terem um descontinho na hora de fazer essa consulta vincular, que vale muito a pena. Falando da parte de seguros, hoje em dia, os seguros estão começando a embaçar com carros acima de 10 anos. Mas, dependendo da companhia, faz o seguro, eu acho que vale a pena você ter um carro segurado, ok? Normalmente, o Palio, por ser tratado de um carro popular, geralmente o seguro tende a não ser tão barato assim, tá? Mas, repito, melhor você ter um seguro do que não ter. Não dá para a gente falar de preço de seguros, porque varia muito do perfil da pessoa, onde a pessoa mora, a idade da pessoa, se é casado, se é solteiro, se usa o carro para trabalhar, se usa o carro para estudar, enfim, tem vários requisitos aí, então não dá para a gente chegar em um valor de seguro aqui, tá? Minha opinião sobre o carro. Olha, eu recomendo o Fiat Palio, porque, de fato, ele é um carro muito tranquilo de manter, é um carro que tem um conjunto mecânico muito bom e confiável, tem facilidade de encontrar peças, tem facilidade de encontrar mão de obra, é um carro aí muito bem cotado, né? É um carro que vale muito a pena aí no dia a dia para você usar para trabalhar, tem um consumo aí, nos dias de hoje, nós temos carros mais econômicos, a gente sabe disso, né? Mas, nós temos que levar em consideração o preço do carro, que nós já vamos falar dele, e a época do carro. Então, ele tem um consumo ali relativamente bom pela proposta do carro, pela época do carro. Do modo geral, para o dia a dia, é um carro muito bom, eu recomendo bastante, é um carro gostoso de dirigir, ele tem até aqui um espaço relativamente bom, né? Por se tratar de um carro categoria hatch compacto, mas ele tem um espaço interno relativamente bom dentro da sua proposta. Então, do modo geral, é um carro que eu compraria sim, com certeza. Na tela de vocês vai estar aparecendo aí a tabela FIP de abril de 2024, um Palio ELX 1.0 Fire, tá bom? Aí tem a versão 30 anos, mas, enfim, é só para a gente ter uma noção de preço. Tabela FIP 23,990. Então, você vai encontrar por menos, vai encontrar por mais, tudo depende aí da região, depende da qualidade do carro, né? Do histórico do carro. Então, pode variar aí tanto para mais quanto para menos. Então, dentro da casa aí dos seus 25, 24, 22 mil reais, mas aí eu acho que você consegue comprar um Palio 2008, ok? Para o dia a dia, é uma opção bem interessante. Tem vários outros carros legais para o dia a dia, mas como nós estamos falando do Palio hoje, sim, é um carro bem interessante de se ter aí dentro desta proposta, ok? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Fiat Palio? Alguém aqui já teve um carro desse? Deixa aqui nos comentários, conta aí o seu relato, que através dos seus comentários coerentes, pode ajudar outras pessoas aí que estão buscando um carro como esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça daquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal Subcompanha e eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fala turma, tudo bem com vocês? Estou deixando duas opções de vídeos bem legais para vocês aqui. Apenas clique em um dos quadrados com o título do vídeo e bom divertimento.